Hoje é aula de matemática Hoje é aula de matemática Vamos fazer aquela tabuada Vamos fazer aquela tabuada 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 2 2 mais 2 é 4, ó Soma a porra toda que o bacanal tá formado 1 mais 1 é 2 2 mais 2 é 4, ó Soma a porra toda que o bacanal tá formado 4 com 4 dá 8 menos 3 Sobra 5 Mama eu e os amigos Mama eu e os amigos Vou te explicar, vou te explicar, vou te explicar matemática Vou te explicar, vou te explicar, vou te explicar matemática 1 mais 1 é 2 2 mais 2 é 4 4 com 4 dá 8 menos 3 Sobra 5 Vai rolar uma folha maluca Vai rolar uma folha maluca Vai rolar uma folha maluca Hoje é aula de matemática Hoje é aula de matemática Vamos fazer aquela tabuada Vamos fazer aquela tabuada 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 2 2 mais 2 é 4, ó Soma a porra toda que o bacanal tá formado 1 mais 1 é 2 2 mais 2 é 4, ó Soma a porra toda que o bacanal tá formado 4 com 4 dá 8 menos 3 Sobra 5 Mama eu e os amigos Mama eu e os amigos Vou te explicar, vou te explicar, vou te explicar, vou te explicar matemática Vou te explicar, vou te explicar, vou te explicar matemática 1 mais 1 é 2 2 mais 2 é 4 4 com 4 dá 8 menos 3 Sobra 5 Vai rolar uma folha maluca Vai rolar uma folha maluca Vai rolar uma folha maluca